Professor, o sistema das audiências de custódia pretende contribuir para a aplicação dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro, evitando que pessoas sejam presas antes de um julgamento. Ele está cumprindo essa finalidade? A audiência de custódia, Gabriel, serve para esta finalidade que você expôs aqui, mas para muitas outras. Por exemplo, é através da audiência de custódia que se poderia interpretar a presença da violência ou não policial, principalmente na questão da tortura. Então, ali o juiz deveria dar conta do exame de corpo de delito, da análise compartimentada dos fatos, para permitir toda essa política de prevenção e combate à tortura e aos maus tratos. Então, a audiência de custódia tem várias outras funções. Às vezes, a prisão se daria até de forma legítima, mas houve a produção de maus tratos, houve a produção, eu não estou aqui questionando muitas vezes, esse fato da audiência de custódia servir ou não para a descarcerização. Por um lado, esse é um sentido que foi dado a ela, mas não necessariamente. Ela tem que observar, na verdade, a principal função dela é observar a regularidade daquela prisão em flagrante e a legitimação de todo aquele procedimento. Se houve ou não emprego de abuso de autoridade, de tortura, de maus tratos. Então, há na audiência de custódia uma amplitude, uma abrangência de funções que nos permitiria também essa de evitar que pessoas que não devessem ser presas fossem. E quando elas são presas, aumenta-se a crise do sistema. Detalhando essas funções, eu percebo que, por enquanto, ela ainda não cumpre essa finalidade. Mas ela não cumpre essa finalidade porque há uma deficiência na própria formação, às vezes, dos juízes no tocante e a como eles enquadram ou observam a audiência de custódia. O tempo, muitas vezes, mínimo para a audiência de custódia. Houve uma pesquisa que o CNJ encomendou e aqui, por exemplo, na Paraíba, uma pesquisadora veio para fazer um levantamento, disse que o tempo da audiência de custódia são cinco minutos. Quer dizer, está virando uma coisa bem burocrática, bem protocolar, que não serve para esses fins porque, obviamente, era um tipo de anamnese que exigiria um mínimo interrogatório, uma série de questionamentos. E, basicamente, uma boa parte, ou seja, 70% daquilo que é encaminhado acaba homologando a prisão em flagrante, ou seja, legitimando aquele procedimento. Então, dificilmente a gente está vendo aí se reverter essa estrutura porque existe uma outra questão que é a cultura institucional do judiciário. O judiciário está formatado, muitas vezes, para um agir burocrático, com uma certa... Aí eu me sigo do professor Lênis Treck, com uma certa preguiça hermenêutica, ou preguiça interpretativa. Ali vai se agir institucionalmente, burocraticamente. Tem muitas vezes esses procedimentos todos já no computador, onde você vai fazer só a adequação do nome das partes, jogar ali e, tudo bem, você vai fazer, talvez, 30 audiências de custódia no dia. Mas vai ter um agir protocolar sobre as 30 audiências de custódia e isso não vai repercutir ou causar qualquer diferença no tocante ao sistema. primeiro, de carcerização, que existe no Brasil, segundo, a questão dos maus-tratos, da tortura, que muitas vezes acaba não sendo investigado. Aliás, ela fez um levantamento, poucas vezes foi requerido um segundo exame ou mesmo um próprio exame de corpo de alito, a apresentação, que às vezes não dá nem uma olhada no que os laudos estão ali constatando e a voz continua sendo quase exclusivamente do condutor, que é o policial, que vai declarando aquilo. As perguntas, às vezes, são feitas e o réu tem medo de responder. Ela colocou uma situação onde o juiz chega a perguntar houve tortura, isso aí ela afirmou que chegam a perguntar. Mas perguntam isso na presença do policial condutor, que muitas vezes vem como o único declarante ou informante daquela situação e os juízes não colocam isso em xeque. Na verdade, me parece que legitimam todos esses procedimentos. Quando seria o dever máximo e o dever maior e do magistrado, que era colocar sob suspeita a própria atividade policial, colocar sob suspeita essa é a questão central. não é aqui um sentido de produzir instâncias que são completamente autônomas e que uma não reconhece o papel e a importância da outra. Mas é preciso que exista um pouquinho de agnosticismo judicial no tocante àqueles fatos que são levados a conhecimento. Da mesma forma que existe com relação à defesa, deve existir com relação à acusação. Se eu não confio em tudo que a defesa me expõe e tenho que checar, tenho que ir atrás, devo ter o mesmo cuidado com relação àquilo que me é apresentado pela acusação. Não estou aqui dizendo também que o juiz tem que tomar parte, o juiz tem que ser imparcial. Ele está em uma dimensão de imparcialidade. Mas exatamente por essa imparcialidade ele tem alguns cuidados que devem ser adotados que não é isso que a gente tem visto se repetir. Eu não sei quando vai sair o resultado dessa pesquisa do CNJ sobre audiências de custódia em todo o Brasil. Não foi só aqui na Paraíba que ela observou esses fatos. Mas é lamentável porque fica claro que a gente ainda não conseguiu fazer com que esse importante instrumento, eu acho que o instrumento em si é extremamente benéfico, ele traz um avanço mas ele cumpre com as funções pelas quais ele foi estabelecido.